Quando a lama virou pedra Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira que princesa já rompou Eita paraíba, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira, meu bodó que não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita, eita, mulher macho sim senhor Mulher macho sim senhor Sim senhor Quando a lama virou pedra e manda cá e secou Quando o ribaçã disseu, bateu o asa e voou Foi aí que eu vim embora, navegando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira que princesa já rompou Eita paraíba, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira, meu bodó que não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita, eita, mulher macho sim senhor Eita, eita, mulher macho sim senhor Sim senhor, sim senhor Eita, 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 eita Eita, 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 eita Obrigado.